Oi pessoal, eu sou a Drica do canal Drica na Cozinha e nesse episódio a gente vai fazer molho branco ou molho bechamel. Vem comigo! Gente, pra fazer o molho branco ou bechamel a gente precisa basicamente de manteiga, farinha de trigo e leite. E aí o que eu preciso fazer? Eu vou esquentar o meu leite, então vou colocar aqui o leite pra esquentar. Aqui eu tô usando meio litro de leite e essa quantidade de farinha e de manteiga, que é uma colher de sopa de cada, dá pra fazer esse meio litro. Se você for fazer um litro, você usa duas colheres de sopa, tá? E eu quero aromatizar esse meu leite primeiro, então eu vou cortar aqui uma cebola ao meio. Essa minha cebola tá bem pequenininha, pode ser uma maior, não tem problema nenhum. E a maior, na verdade, eu coloco só metade, né? E essa aqui eu vou colocar as duas bandas, tá? Pra aromatizar mais. Então vamos descascar essa cebola aqui. Tirar o rabinho dela aqui. E aí agora aqui, gente, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um corte aqui pra colocar aqui dentro o meu louro. Encaixar uma folhinha de louro aqui. Daí eu vou colocar aqui alguns cravinhos em volta da cebola. Isso. Daí agora essa cebola, desse jeito assim, bem aromatizada, vai pra dentro do meu leite. E essa outra banda aqui, eu vou descascar ela também. Assim, vou colocar um cravo pra segurar as pétalas. Colocar só um cravinho aqui. E vou colocar ela aqui dentro do meu leite. Gente, então agora aqui, ó. Esse leite tá bem aromatizado. Eu consigo sentir todos os aromas. Eu vou passar ele de volta aqui pra minha jarrinha, tá? Porque eu quero tirar essa folha de louro e essa cebola. Que não vão rolar na minha receita. E aqui, gente, é muito importante que você não coe o seu leite na hora de colocar ali na panela. Porque na hora vai ser meio atrapalhado. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho uma panela que já aqueceu. Eu vou colocar aqui a manteiga. Deixa ela derreter. E é o seguinte, tem um detalhe aqui que eu preciso falar pra vocês. Eu tenho um pouquinho a mais de manteiga do que de farinha, tá? Se eu coloco a exata quantidade, a chance do meu molho dar errado é muito grande. Então esse é o meu truque pra que dê sempre certo. Você vai colocar uma colher e meia de sopa de manteiga e uma colher de sopa de farinha, tá? Então, agora eu vou colocar a farinha. E olha, o que que acontece? Aqui eu formo um roux. Isso aqui se chama roux, tá? É uma pastinha. E vocês conseguem ver que ela tá um pouco líquida. Justamente por causa disso. Porque tem um pouquinho mais de manteiga do que de farinha. Esse é o meu truque pra sempre dar certo. Nunca vai dar errado o seu molho branco a partir de agora, se você seguir essa regra, tá? E aí, olha só. Quando eu sei que a farinha tá cozida 3 e 4 minutinhos, ela já fica cozida. É quando essas espuminhas começam a se formar aqui, tá vendo? Começou a espumar, já pode adicionar o leite. Prepara um fuê, um batedor, pra já ir ao mesmo tempo que você vai colocando o leite. Ó. Coloca um pouco. Mexe. Aí vem e coloca outro pouco. Eu tirei do fogo aqui, gente, porque eu preciso falar com vocês, olha só. Se eu quiser um molho branco mais espesso, aqui está ele. E aí agora eu vou colocar o tanto de... Vou abaixar o fogo. E vou colocar o tanto de leite pra chegar no jeito que eu quero que ele fique. Olha só, gente. Molho branco, sem empelotar, tá? Desliga o fogo, né? Que já tá pronto. Agora a gente vai temperar com sal. A gente não costuma colocar a pimenta do reino no molho branco, pra não ficar aquelas bolinhas pretas. Se você tiver pimenta branca, usa pimenta branca, senão não usa pimenta nenhuma. Ele já tá bem aromatizado. Com a cebola, o louro e o cravo. Faz uma diferença. Tem gente que gosta de colocar noz moscada, minha mãe é uma delas. Eu particularmente não sou muito fã, então eu não coloco. Pra mim já tá bom assim. Molho branco, prontinho, pro que der e vier. Gostou? Deixe seu joinha pra mim. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, que eu faço questão de responder a todos eles. Beijo e até a próxima! Tchau!